Dia 9 de março de 2013, São Paulo é castigado por uma tempestade, caiu um oceano aqui. Depois de alguns dias de sol escaldante, dá até pra ficar com medo, porque a gente sabe que quando a chuva vem, não vem mansa não. Vem de fazer rio em avenida, é o que você tá vendo aqui ó. Isso, um grande rio é no que se transformou a Luiz Inácio, o professor Luiz Inácio da Anamelo, e lá em cima a linha do monotrilho. O governo do estado e prefeitura prometem um piscinão na esquina da Jacinto e Neves Palhares com Anamelo, pra evitar que a população local tenha esse castigo e sofra isso constantemente. Vamos passar por aqui pra ver. Enquanto não baixar, carro nenhum passa por aqui, é todo mundo aguardando. Tudo bem? Não dá, não deu pra encarar, nem de moto? Nem de moto? Meu, já enfrentou um negócio desse aí ou não é a primeira vez que você vê isso? É? Tá certo. Vamos... Já pegou ali a Tereza Cristina? É? Coisa tá brava. Cadê a moto que eu não tô vendo? Ah, tá lá, tá esperando. Chuva no céu, piloto no hotel, né? Tá aí, ó. E aqui ele ficou no meio mesmo, ele não conseguiu... Momentos dramáticos ali com aquele carro. É só rezar. Não conseguiu atravessar. Outros carros parados por ali, ó. Esperando a vez. Rampa de acessibilidade. Que acessibilidade, meu Deus. Olha aí. Parando a chuva, lentamente a coisa deve voltar ao normal. Mas por enquanto, é chuva intensa. Olha lá. A tampa de boeira aqui, ó. Luz verde. Ninguém segue, não. Baixa de pedestre. Miro rio. Vamos ver aqui. Olha aí. É de dar medo. Água. Vai batendo no muro do Centro Educacional Esportivo. Arthur Pedrinho. Aqui na esquina da Inhaia Melo com Francisco Falcone. Eu rezo para não estar no meio disso. Ali, olha. Alguns carros. Já moitaram por ali, ó. Tem gente dentro. Agora, vamos ver aí. Tchau. Tchau. Obrigado por assistir.